O nosso Deus é o Deus das maravilhas Que nos surpreende com o seu melhor amor Que está presente em todos os momentos Em que a nossa fé parece que acabou E quando olhamos a porta que se fecha E reclamamos a bênção que não vem Nós esquecemos o Deus e as promessas Que abrem outras portas e que vêm bem mais além O nosso Deus concede mais ainda Do que podemos pedir e até pensar Ele é fiel e sua graça infinita Essa é a certeza que sua palavra dá O nosso Deus não chega sem vontade Concede as bênçãos, responde a oração O tempo certo segura a sua vontade Conhece a nossa mente e vê o coração O bom segredo é empregado em tudo Confiar que nos dará o que é melhor Pois Deus é Pai que já nos deu seu Filho É bem mais seguro Esperar em seu amor É bem mais seguro Esperar em seu amor Ainda mais seguro É bem mais seguro Ainda mais seguro Obrigado.